Fala aí moçada, beleza? Aqui é o BVGAMES e hoje estou trazendo para vocês aqui esse carrito Montolindio da última atualização do GTA V. A segunda parte do dinheiro sujo, né? Parte 2 que saiu. Esse é o T20, galera. Progen T20. Um dos últimos carros aí da atualização. E um inscrito me pediu para me tunar ele. O nosso querido Nerd Game, sempre está acompanhando essa live, me ajuda também, quando eu estou fazendo live, me ajuda aí nos chats. Ele me pediu para me tunar o T20 para ele. Com certeza eu não ia deixar ele na mão. Só que eu tunei o carro, mas não consegui gravar no dia, não deu certo a minha gravação. Não ficou legal e eu já tinha tunado, né? Falei, porra, não vou tunar de novo. Mas está aí, T20. A cor eu permaneci a mesma. Mudei acho que o farol, a saia aqui, né? Baixei ele um pouco. Troquei as rodas. Ficou muito legal. Coloquei isso no filme. Não consigo tunar muito ainda porque não terminei, não fiz muitas corridas ainda. Aliás, não ganhei nenhuma corrida ainda. Sou muito ruim nas provas de corrida. Mas está aí, conforme solicitado, mudei aí a pintura, né? E ficou muito legal, cara. Eu gostei. Roda aí de ostentação aí do cifrão, né? Ficou legal pra caralho. É isso aí, Nerd. Lamento aí não ter conseguido gravar a hora da tunagem, né? Conforme eu prometi a galera. Mas vamos dar uma experimentada aí no motorzão. Vamos ver como é que ficou. Vamos dar um rolê aí. Não sei porque eu saí de novo do carro, mas que merda. Mas vamos lá. É isso aí, galera. Vou dar um rolêzinho no T20. Ficou muito legal. Pneuzão aí, ó. Placa. Troquei o escapamento. Coloquei outro que tinha desbloqueado pra mim. Ficou muito legal. T20 é o máximo, não, cara, esse carro. Dá um rolêzinho na cidade. Rolêzinho maroto. Opa! Opa! Não! Sem bater, cara. Contra vocês. Imagine eu numa corrida, como eu sou. Né? Só Jesus na casa. Mas não sei se eu tô em modo passivo. Porque eu não quero brincar por enquanto. Ativar modo passivo. Aê! Coisa linda. E vamos dar um rolêzinho, né? Ó, já fudiu o carro aqui. Mostrar esse lado aqui que tá inteiro ainda. Isso aí, Nerd Game. Tá aí. Valeu por estar acompanhando o nosso canal. Se você gostou, cara, deixa um like aí, entendeu? Divulga o vídeo. Se você quer que eu turno, faça uma turnagem legal pra você também, que segue meu canal, pode falar, cara. A gente turna assim. Não vou turnar o Auto T20, né, cara? Porque, porra, não é pra tanto também, né? Escolhe um carrinho aí, qualquer um. Volta aí, minhas lives, tem uns carros na garagem aí. Escolhe aí, tem uns carrinhos bacanas. Beleza? Então é isso aí, cara. Vamos lá. Pau no gato. Eu vou estar turnando também uma moto aí a pedido de um parça nosso aí, o Vinicius. Pediu pra mim turnar a nova moto da última DLC também. Eu vou turnar. Tá? Acho que meu próximo vídeo vai ser mostrando a turnagem aí. É, não manjo muito, cara. Fazendo mais aí uma série bacana aí. Só pra participar aí com os inscritos. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Deixa o like, divulga, compartilha e deixa no favorito aí. É isso aí, galera. Tô partindo pra minha garagem. Vamos lá. Eu perdi onde eu moro. Moro ali em cima. Vamos subir o morro da bossa sovenina. Tá aqui, ó. Essa subidinha aqui é tenebrada. Aê, garoto. Esse aí, nerd, tá aí. Missão dada, missão cumprida. Pena aí que eu não consegui filmar a turnagem, cara. Mas valeu. É, mudei a pintura, eu permaneci, cara. Coloquei as rodas, como eu falei. Os acessórios aqui em cima do teto, que não tinha. Mudei neon. Ficou legal, cara. Ficou bacana. Me desespero que você tenha curtido aí. Falou, cara. Até a próxima live. Até o próximo vídeo. E até mais, parça. Muito obrigado. Valeu. E até mais, parça. E até mais, parça.